Irmã Rosa Ada Morelli é superiora geral da Congregação das Irmãs Franciscanas de São José e participou ativamente de nosso Encontro de Cantos Franciscanos. Irmã, sabemos que Francisco de Assis fez com dois gravetinhos um instrumento para louvar o Senhor. Quais seriam os gravetos, ou seja, as palavras que entusiasmam um franciscano ou uma franciscana hoje para louvar ao Senhor com a alma e com o coração? Olha, eu penso que se poderia formar muitas duplas de gravetos para louvar o Senhor. Duas que seriam muito oportunas para este momento, no meu pensar, a misericórdia e o perdão. A misericórdia, porque nós vivemos num mundo muito marcado por interesses. Então a misericórdia vem de encontro com a gratuidade, fazer as coisas por amor, sem merecimento. Acho que isso é muito importante no nosso tempo. E o perdão, porque não podemos ficar centrados em nós mesmas, mas fazer com que todas as pessoas se sintam bem. E perdoar é necessário mais para mim mesma do que para o outro. Porque sempre que eu perdoo, eu estou me abrindo para o amor, que é a pura gratuidade do Pai de toda a misericórdia. A misericórdia é a pura gratuidade do Pai de toda a misericórdia. A misericórdia é a pura gratuidade do Pai de toda a misericórdia. A misericórdia é a pura gratuidade do Pai de toda a misericórdia.